Oi. Cando do ar, eu não vou embora. Mas por quê? Porque eu estou gravida já faz três meses. Como você sabe que você está gravida? Eu fiz um teste de gravidez daquele de farmácia. Mas por aí você sabe como fazer um teste de gravidez de farmácia? E você por aí sabe como funciona? Como funciona o teste de gravidez de farmácia? Em 1350 a.C., no Egito, as mulheres para comprovar a gravidez faziam xixi em sementes de trigo e cevada durante vários dias. Se o trigo crescesse, seria uma menina. Se a cevada crescesse, seria um menino. E se não crescesse, a mulher não estaria grávida. Já no século XIX, várias teorias colocavam a possibilidade de existir alguns tipos de bactérias e cristais na urina de grávidos. Mas acreditavam que a melhor forma de diagnosticar a gravidez era ficar de olho no sintoma xixi, como o enjoo matinal. Em 1890, muitos médicos começaram a descrever o funcionamento dessas secreções químicas, a qual chamaram de hormônios. E em 1970, esses testes de gravidez chegaram às farmácias dos Estados Unidos. Mas, como funciona esse teste? O hormônio, conhecido como HCG, só pode ser detectado quando há uma gravidez, pois ele é produzido pelo embrião, no momento em que ocorre a implantação do óvulo fecundado na parede uterina. A principal função desse hormônio é manter o corpo lúteo, de modo que as taxas de progesterona e estrogênio não diminuam, inibindo então a menstruação e a ovulação. Então, esse teste de gravidez de farmácia irá verificar a presença de HCG na urina. Como qualquer outro hormônio, o HCG circulante no sangue é filtrado nos lins e acaba sendo eliminado em parte na urina. O teste de gravidez é composto de anticorpos que se tornam solúveis ao entrar em contato com essa urina. Quando essa urina é absorvida pelo teste, inicia-se então uma reação química. Os anticorpos então começam a procurar o HCG na amostra de urina absorvida pela fita. Se o HCG for encontrado, os anticorpos grudam no hormônio e juntos se movem até a fita teste e controle, onde ocorre uma outra reação química. Essa reação libera uma pigmentação que colore a tira T, indicando a gravidez. A coloração da tira C se dá pelo simples contato com a urina, indicando que o teste foi feito corretamente. O falso negativo significa que o resultado do exame foi negativo, mas a mulher está grávida. Isso pode acontecer quando o teste de gravidez de farmácia é feito principalmente nas primeiras semanas de gravidez, quando o nível de hormônio ainda não é detectável pela urina. Hoje em dia, alguns testes de gravidez, ao invés da tirinha, demonstram só apenas se a pessoa está grávida ou não. E outros podem mostrar até quantas semanas que essa pessoa pode estar grávida. Depois de toda essa explicação, será que a Paola Miranda e o Carlos Eduardo vão se entender? Deu um tracinho na fita do teste de farmácia! Mas nós acabamos de ver, Paola, que parece que a saída tem dois tracinhos. Não falta o negativo! O falso negativo ficou três meses. O falso negativo só falta com oito dias de gravidez. Mas... A ver, Paola... Não, Ma... Ma... A CIDADE NO BRASIL